E olha só, a Françoise Almeida tá com o Tenente-Coronel PM, Leandro, que é gerente da SESDEC, Secretaria de Segurança Pública, Defesa e Cidadania. Ela tá no Morar Melhor e o Tenente-Coronel Leandro vai explicar pra gente agora... A Françoise já tá no ar, né? Já tá aguardando? Françoise, tudo bem? Alguma novidade, Françoise? Oi, Samuel, boa tarde novamente. Agora a gente vai trazer informações mais precisas das ações da SESDEC ao longo dos últimos dias. Nós falamos agora há pouco sobre a presença da carreta da SESDEC aqui na entrada do Residencial Morar Melhor. E quem vai explicar pra gente sobre a efetiva atividade é o gerente de integração da SESDEC, o Tenente-Coronel Leandro. Tenente, muito obrigada por nos atender. A gente sabe do trabalho que é de vocês, ainda mais na sua atividade, que é gerenciar a integração da SESDEC, né? Tenente-Coronel Leandro, conta um pouquinho pra gente. A carreta já está sendo instalada. Qual é, de fato, a atividade que vai ser realizada? Qual o benefício para a população? Boa tarde. Boa tarde. O 6CC Móvel, que é toda essa estrutura, é mais uma das ferramentas de ação de governo para o enfrentamento a essa situação de crimes violentos. Então, a carreta, ela foi adquirida, está em fase de recebimento. Nós estamos aprendendo a usá-la, né? Não foi recebida ainda, está em fase de recebimento. Ela traz consigo muitas tecnologias. Então, ela é um CIOP Móvel. Então, daqui a gente consegue monitorar todos os sistemas de tecnologia que nós temos. Então, daqui, por exemplo, a gente consegue acessar as imagens dos tótens. A gente consegue verificar os veículos que passaram pelos tótens. A gente consegue fazer consultas policiais, fazer registros de ocorrência. Então, esse equipamento, ele foi adquirido pensando em dar suporte para as operações policiais. E como estamos num momento em que existem várias operações policiais em andamento, ele está sendo instalado aqui para a gente utilizá-lo. As ações do governo para enfrentamento à situação desses crimes violentos, ela envolve várias frentes. Então, nós temos a frente aí, coordenada pela Polícia Militar, com reforço do policiamento, com várias ações de policiamento ostensivo voltadas para essa situação. Nós temos uma força-tarefa no âmbito da Polícia Civil, coordenada pela equipe de homicídios, pela delegacia de homicídios, para a elucidação desses crimes. Então, já tem uma equipe de policiais destinada para isso, trabalhando juntamente com a DRACO, que combate o crime organizado. A gente sabe que essas ocorrências são relacionadas a facções criminosas. E aí a gente tem essa operação integrada, que envolve Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, CENTRAN, nos auxiliando nos bloqueios de vias, DETRAN também, com a fiscalização de trânsito. Então, há toda a estrutura do governo voltada para esse atendimento. Nós temos também uma ajuda muito importante da SEJUIS. A Polícia Penal, ela tem um envolvimento com a segurança pública muito ativo. Então, a gente, trabalhando junto, a gente consegue ter um resultado muito melhor. Tenente Coronel, a gente, para ficar claro para quem está em casa, por exemplo, moro aqui no residencial, moro melhor. Aconteceu alguma coisa, posso vir de lá, aqui na carreta, e vai ter o mesmo atendimento, ou vai precisar ligar para o CIOPE, considerando que o senhor explicou que também será uma espécie de CIOPE itinerante? Sim, inclusive as ligações do 90 lá, a gente consegue atender aqui. Aqui é uma extensão do CIOPE, é um 6CC móvel. Então, tanto vir aqui, vão ter equipes policiais, como ligar no 190, ele vai ter acesso à polícia dessas formas. É mais uma forma de acesso. E o bom é que aqui a gente tem acesso às tecnologias aqui no terreno. Então, o policial que está operando aqui no terreno, ele consegue, de uma forma mais rápida, ter acesso a consultas, a pesquisas e acesso aos sistemas. Alguns moradores perguntaram para a nossa equipe, por exemplo, a carreta, ela está aqui. Isso significa que vai ser retirado as guarnições de dentro do Morar Melhor, ou vai ser só acrescentado às ações que já acontecem? Continua o patrulhamento lá? Continua o patrulhamento, isso aqui é um complemento. As equipes policiais, elas vão estar continuando, operando. Como eu te falei, são várias ações, todas ocorrendo ao mesmo tempo. Tenente Coronel, muito obrigada pelas informações. A gente tem informação agora que de ontem para hoje foram três assassinatos e um baleado. Essas ações, de fato, como o Coronel Braguinha havia dito, essa integração das forças de segurança é para evitar esses tipos de ocorrência. Qual a sua palavra para acalmar, confortar a população, considerando que há muitas pessoas preocupadas com essa onda de crimes aqui na capital? O que a gente tem percebido é que essas ondas de crimes, elas estão relacionadas à briga de facções criminosas. A gente não vê pessoas sendo atacadas, vítimas de roubo, latrocínio. As vítimas, elas possuem envolvimento com o crime organizado. Quem está nessa situação de crime, quem vive essa situação de faccionado, de estar no crime, ele está sujeito a isso. Ele optou por essa. Mas quem não optou por essa vida criminosa, não está sendo atingido. É claro, são crimes violentos, a gente vê aí a utilização de armas de fogo. O que a polícia, o que a secretaria, o que o governo está fazendo é reforçar o policiamento. Vocês vão ver mais viaturas nas ruas. A gente não vê envolvimento, não vê ligação desses ataques a comércios, a residências. Nós estamos vendo aí uma briga de facções criminosas. E não é exclusividade nossa. Não é aqui só em Porto Velho, não é só aqui em Rondônia. A gente vê no Brasil, a gente vê no Nordeste, na Bahia recentemente a gente teve aí uma onda de ataques também. A gente vê no Ceará. Então, isso aí é uma realidade dessas organizações criminosas. A população de Porto Velho, fique tranquila. Nós estamos aí com a segurança pública toda voltada, com as atenções voltadas para dar resposta. Muito obrigada pelas informações. Nós encerramos aqui a participação e conversamos com exclusividade com o Tenente Coronel Leandro. Ele que é gerente de integração da SESDEC, reforçando a informação. A carreta da SESDEC faz parte de uma ação, de um reforço da segurança pública para minimizar essa onda de crimes que tem ocorrido. Como ficou bem claro pelo Tenente Coronel Leandro, essas pessoas que foram mortas, assassinadas nos últimos crimes, teriam relação com facções criminosas. E o governo de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, Coronel Vital, toda a segurança pública tem estudado e aplicado estratégias para evitar esses crimes. Eu volto com você, Samuel. Françoísio, olha só. É isso que a população quer. Interdisciplinaridade, equipe técnica, multidisciplinar, unindo forças em um só propósito, em um só coração. Bobeira Militar, Centran, Detran, Polícia Militar, Politec, Polícia Técnica Científica, Polícia Civil, as delegacias especializadas, a delegacia de homicídio, a DRACO, que é a Delegacia de Repreensão e Combate ao Crime Organizado, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério da Justiça, Segurança Pública. Enfim, essa gama que precisa frear essa matança exacerbada. E você, meu amigo, que está pensando em entrar na vida do crime, eu vou dizer um conselho aqui para você. Diz que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas eu vou te dizer mesmo assim. Não vale a pena, sabe por quê? Porque quando você é preso, essas facções não tiram sequer um centavo para bancar uma defesa técnica para ti. E aí você vai onerar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, que deveria estar implementando ações para garantir medicação para quem está dodói, para quem necessita, né? Impertando o mandato de segurança, ação popular, vendo a situação dos nossos irmãos da Vila Princesa, que estão abandonados pelo poder público. E aí faz a tua mãe, o teu pai, um parente colateral da linha direita e esquerda, frente e retaguarda, penhorar com agiota, vender o que não tem, para pagar uma defesa para ti e dentro da cadeia tu tem que ficar pianinho. É isso que acontece. Não compensa estar no mundo do crime. Nas últimas horas foram três e é briga de facção. E o líder da facção está no condomínio de alto padrão, nos States, no Emirados Árabes, na Ilha Maldiva, e tu aí se degladiando, vendendo droga, a troco de quê? Com o pacote anticrime que foi dado no governo passado, a pena da progressão, o crime de droga, que é tipificado na lei 11.304, se a gente estiver enganado, de 2006, fala que para a progressão agora é equiparado ao tráfico de droga, o crime é de hondo. E aí tu cai com uma 10, 15 paranga, pega 20 anos de cadeia na cara, puxa 10 anos no regime fechado, a tua mãe tem que ir para o presídio e se submeter, muitas das vezes, a abordagem minuciosa. E aí, como que fica, meu irmão? A mulher aí com o filho pequeno e o chefão do tráfico de droga lá nos países de primeiro mundo, rindo da tua cara e pouco se lixando para você.